Tchiu 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 Enquanto eu corria atrás do meu futuro O meu pai corria atrás da grana dele Oi Julius, o que quer aqui? Fazer a barba? Não, preciso de 25 dólares 25 dólares? Mas isso é muita grana Eu não gosto de emprestar isto tudo a ninguém Nem eu quando emprestei pra você Será que dá pra devolver meu dinheiro agora? Ai, meu Deus, eu tinha me esquecido. Como é que se esquece de um dinheiro que veio de graça? Como você esqueceu um dinheiro que veio de graça? Uma vez eu achei 20 dólares. Eu estava na Avenida Flatbush, na frente de um banco, 24 horas. Eram 5 horas e 7 minutos de uma quarta-feira. Estava 25 graus. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu achei uma nota de 10, de 5, de 2 dólares e 50 centavos em moedas. Três moedas de 10 e 25 de um. E uma delas era canadense. Me desculpe, por que você não me disse logo? Por que você não pagou logo? Ah, eu posso te pagar amanhã? Deixei minha carteira em casa. Tem uma caixa registradora na cara. Oi, amor. Oi, Cris. Drew? Princesa? Oi. Mas que cheiro bom. Rochelle, fez alguma coisa no seu cabelo? Eu penteei. Ele está lindo. Não acham o cabelo lindo? Sei lá. Eu achei lindo. Posso fazer ondas no meu cabelo? Você tem dinheiro pra isso? Eu faço ondas no cabelo dela. Só preciso de luvas, um kit de permanente, gel e meus dedos. Não vai dar não, filho. Se quiser, te dou 10 dólares. Andou bebendo? Não, é que estou me sentindo bem hoje. Pai, acabou de dizer que vai gastar dinheiro. Levou uma pancada na cabeça e esqueceu que está duro? Não. Foi abduzido por alienígenas e trocado por um cara rico? Não. Posso comprar brincos novos? Claro. O que está acontecendo? Do que é que você está falando, amor? Está cantando e dançando e dizendo que vai gastar com penteados e brincos? Vai deixar a gente por uma mulher branca? Não. É que nesse novo emprego estou cercado de defuntos para onde quer que eu vá. Aí eu vi que eu preciso curtir a vida um pouco mais. Isso está bom. O que é isso, amor? Legumes. Já que eu estou feliz, eu quero que todo mundo fique feliz. Comprei presente pra todo mundo. Fez o quê? Drew, eu comprei o chapéu que você queria. Ah, valeu. Espera, espera. Esse negócio é muito caro. Tônia, eu comprei pra você um kit completo de jogos de ação do Danny Glover. Comprou uma arma pra sua filha? É igual aquela que ele atirou no Harrison Ford. Obrigada, pai. O da cor rosa acabou. Chris, eu comprei pra você o kit completo de sacos de lixo bem reforçado pra não rasgar no caminho. Ah, 60 litros. Assim você superou o kit completo do Danny Glover. Julius, a gente tem conta pra pagar e você comprando presente? E os presentes da Companhia de Gás, da Companhia de Luz, da Companhia de Água? Isso dá 47 dólares e 92 centavos que acabou de gastar com as crianças. Tem certeza que meus sacos de lixo têm que entrar nesse total? Não tem só pras crianças. Este aqui é pra você. Ah, é o Armando Vermani! Eu amo o Armando Vermani! É toda de couro. Oh, amor, ela é muito bonita. Olha, por que você não liga a cobrar? O pessoal liga da cadeia. Cai fora. Alô? Ligação a cobrar para aceitar o avanço. Nem sempre o meu pai podia dar pra gente o que a gente queria, mas ele fazia o possível. Oi, pai. Eu tô muito orgulhoso pela nota 100 na prova. Eu trouxe isso. Nossa! E aí, o que acha? O Drew pensou em dizer o seguinte... Gritsky? Não, não é Gritsky. É Gretzky. Como é? Eu tirei 100 na prova de soletrar. Não dá pra usar isso. Você é tão inteligente e nem sabe soletrar Gretzky. Você é que devia ir pra aula de soletrar. Eu não visto isso. Mas nesse caso, olha o que ia acontecer. Qual é a história? Parece que o garoto adora rock. O pai trouxe uma camiseta com Gritsky com I em vez de Gretzky com E. O garoto reclamou, o pai surtou e enfiou a camiseta na garganta dele. Pegou a camiseta? Não encontramos mais nada. Que bom que não pediu uma bicicleta, né? E aí? Legal. Obrigado. Um ano mais tarde, o Drew ganhou um uniforme com pilé escrito nas costas. Pode descer. Você é a próxima jogadora em A Guerra dos Preços. Papai gostava de programas de prêmios. Vai, garota. Você vai ganhar. Ele sempre torcia pros negros. Se não tivesse nenhum negro jogando, ele torcia pra qualquer pessoa mais moreninha. Qual é o próximo artigo que vai ser disputado, por favor? Uma máquina de lavar louças. 430 dólares. O primeiro lance será da Bennett. 400 dólares. Tá certo, tá certo. Você tem razão. 625 dólares. 625 dólares. Pesteira pagar tão caro assim. 580. Mas o que um homem faz às 11 horas da manhã? Será que ele não trabalha? E o preço correto é 430 dólares. Meu pai era um gênio quando o lance era saber o preço dos produtos. Como sabia? Nem temos máquina de lavar louças. É porque custa 430 dólares. E o preço correto é o preço cairo. Não acaba. Não é o preço. Não é o preço. Também tem saída.